Passamos agora a sanção do projeto de lei que institui o dia do torcedor do Ipiranga de Erechim, de autoria do deputado Paparico Baque. Convidamos o senhor governador do estado Eduardo Leite para assinar a nova lei, acompanhado pelo representante do deputado Antônio Grisibovski e comitiva. Assina o documento também o senhor secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto